Gente, hoje vamos falar de mais uma construção da qual eu me orgulho muito, que é uma caixinha d'água em estilo inglês, coisa que existe no Brasil, afinal de contas a gente teve a presença dos ingleses aqui na construção da ferrovia, e a gente tem como um modelo muito clássico e muito importante que pode muito bem estar dentro das nossas maquetes. O ponto é, não existe uma caixa d'água dessa vendida por nenhuma fábrica, então a gente pensou em fazer, em escala HO, essa caixinha d'água padrão inglês, que é aquela que tem a construção embaixo, quer dizer, uma espécie de pequeno armazém, pequeno depósito, com os tijolinhos e tudo, e a caixa d'água em si, na parte de cima. É uma construção que você já viu em maquetes anteriores, que a gente continua usando, deu para arrancar e colocar na nossa maquete nova, e aí vamos dar uma olhada como é que foi feita a construção dela. Pois essa aí é a nossa caixinha d'água. Aqui você vai poder conferir, primeiro, as medidas dela, para que você possa sempre voltar e conferir qualquer coisa. Aqui nós temos 9 de altura, 4,5 de profundidade e 8,5. Essas medidas concordam com os segmentos que tem aí na paredinha do nosso depósito de locomotivas Fratesc. O negócio agora é pegar uma das paredes do depósito de locomotivas e cortar conforme você está vendo aí. A ideia é usar uma serrinha de hobby, uma serra para metal tipo Starret, ou mesmo aquela serrinha de ourives. Vai acabar ficando com 6 centímetros de altura. É importante notar que é necessário fazer o recorte de uma espécie de quadradinho abaixo da janelinha de uma das laterais, conforme você está vendo aí, nessa parte que será uma lateral menor da caixa d'água. Porque vai ser uma porta. Essa porta vai ter que ser acessada por uma espécie de escadinha, como essa aí que eu aproveitei de uma estação Engenheiro Passos. Mas você pode fazer conforme você achar melhor. Após feita a colagem, é necessário trabalhar a caixa d'água em si, que é essa caixinha aí em cima. Ela tem 2 centímetros de altura e ela foi produzida com 3 retângulos de madeira. Pode ser madeira balsa, por exemplo, se você estiver por aí. 2 ou 3 que consigam dar essa altura somados. Essa espécie de relevo que você está vendo é chamado de almofada na realidade e tem uma função estrutural para o concreto. Ela pode ser feita com papel cartão colado sobre a caixa d'água. Mas antes desse detalhe, a madeira que faz a caixa d'água em si é recoberta por massa corrida. Então é necessário passar, esperar secar e depois pintar dessa cor de concreto aí. Além disso, eu coloquei também um arremate, que é uma chapinha de balsa, e esses detalhes aí que também são arremates, que são filetes de balsa. Para além disso, decoração, envelhecimento, que você já faria, por exemplo, no depósito de locomotivas. É isso. Então, vamos lá. Obrigado.